What's that? Yo, really this shit great Trinity Gang Yeah O que é que é que sabe o nome, né? Não precisa me introduzir Let's go Let's go Let's go Yeah Mano, tamo a vi Oi, cor Eu vi o teu beef Che, low Pro cantar contigo Hell, no Quero massa no Bay, oh 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 Mano, tamo a vi Oi, pro Eu vi o teu beef Che, low Pro cantar contigo Hell, no Quero massa no Bay, oh 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 Baby, me chamam de mon amon Porque sou do grupo Mais foda, bo Cem mil Um, dois, três Tipo, que essa merda Um beijão Um milhão, é um cem pra televisão Esses rappers tão batem mal, acertam-me na provisão E tá certo, ao molhado nenhum de vocês nem chega cá perto No game com uns bros essa merda incesto Mas sei qual a caneta a diferença é que eu sou testo No meu tempo é porque já sabem que eu não presto Nunca tem flows nem barra na boa, eu fui presto Sou um palha de quinta que não acerto um sexto Aqui é short, está tudo ahead e nem tem frontejo E o povo sabe que é memú quando eu não falo de James Matto Porque tô no teu ouvido, memos sem fios Essa merda é um airpoll Um milhão na tape que estão revoltados Já tá pa-genéu, nem tem os números comprados Recunta sem tronos, eu tô com over Porque quando batemos no game a gente só já tá do lado Mano, tamo a vi, wé, go A feel the beat, yeah, low Bro, canta contigo, hell, no Quero massa no pay, oh Quero massa no pay, oh Quero massa no pay, oh Mano, tamo a vi, wé, go A feel the beat, yeah, low Bro, canta contigo, hell, no Quero massa no pay, oh Quero massa no pay,iev, ey Quero massa no pay, oh Quero massa no pay, oh Quero massa no pay, oh Tá uma vista, é cor Tô a pensar que a sorte é a Trinity Quero money no PayPal, é host Não for money, é skimmini Baby, quero leite na boca, choca, pique Trata no tornado, porque o flow tá sick Pois vingas são os mantos com esse flow, tá sick Eu não quero contacto, tô na VIP Da new school, hein, shit Quero tentar numa água red Stakes around me, chef, faco pro pau Se é cobra, tá por dar a ré Noutro nível, yeah Comparem mais disso, não esqueçam Niggas no top, eu exijo o que deixam Não aprendendo a mandar obedeção Fuck around, um milhão a brincar Minha boca ainda vai me pôr num Jaguar Nigga é baler, baby, paga o jantar Cês não são sérios, cês já não a brincar Aqui é trabalho, vocês são estágio Fazemos cem mil pares, é fácil Chegou a tua carta, preciso por plágio Passaste o frigo, ele passamos na rádio Mano, tá uma vida, wait, go Ouviu, tô beef, che, low Bro, canta contigo, eu, no Quero massa no pay, oh 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 Mano, tá uma vida, wait, go I feel the beef, che, low Bro, canta contigo, eu, no Quero massa no pay, oh 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 Yeah, we, huh Affermate o peso no pay, oh Quero massa no pay, oh Quero massa no pay, oh